Aqui é o Márcio Migra da cidade de Amaragi, Pernambuco, onde neste vídeo vamos desenvolver um tema que tem por título Do Eu ao Nós, no qual ao que possa ser considerado diálogo, conversa, palestra, enfim, como possam interpretar da melhor maneira Daquilo que vamos expor, né, de um tratado que possa ser cultural, social, familiar, né E também do contexto da nossa linguagem gramatical que viveciamos, falamos, dizemos Por que doeu ao nós? Toda pessoa sempre pensa naquela fórmula de poder, né Eu quero, eu faço, eu tenho, eu possuo E muito mais ainda essa palavra do Eu Quero Onde determina-se próprio a buscar os seus sonhos, ideais, objetivos E tudo aquilo que passa no seu planejamento de vida E que se possa construir entre todas as pessoas Jamais alguém vai dizer que se construiu sozinho Ou sozinho nos determinados gêneros masculino e feminino Então, eu quero, todo mundo quer Mas se nós determinamos um propósito, dizer a nós Nós queremos, nós construímos, nós fazemos, nós podemos Fica muito mais no coletivo Fica muito mais numa forma agrupada de pessoas Que dificilmente vai se ter a mesma mentalidade Mas que possa construir com o mesmo pensamento A mesma direção, a mesma forma ou fórmula de ser Na construção do que se deseja Então, não se aprofundando tanto quanto se deve ser Porque esse é mais pelo lado pedagógico Mas que dentro da nossa linguagem Classificamos as situações De acordo com a fórmula verbal Entre falas E a conjugação Eu, tu, ele Nós, vós, eles Vamos imaginar Muito sim Se tirarmos o eu Da fórmula gramatical de expressão